Fez maquiagem, cabelo, passou o melhor batom Aquele shortinho curto, hoje ela quer distração Quer curtição, aqui no bailão Quer curtição, e aqui no bailão Ela rala, rala o shortinho no chão 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 Mastigada de bala, de copão na mão Ela rala, rala o shortinho no chão 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 De baile em baile, festa em festa Ela sempre é atração, ela rala Rala o shortinho no chão Ela rala, rala o shortinho no chão Ela rala, rala o shortinho no chão Ela rala, rala o shortinho no chão DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Fez maquiagem, cabelo Passou o melhor batom Aquele shortinho curto Hoje ela quer distração Quer curtição Aqui no bailão Quer curtição E aqui no bailão Ela rala, rala o shortinho no chão 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 Mastigada de bala De copão na mão Ela rala, rala o shortinho no chão 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 De baile em baile, festa em festa Ela sempre é atração Ela rala, rala o shortinho no chão DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né?